Tu estás aqui em mim e marcaste o teu amor E eu aqui pra ti quero ser tudo o que tu queres Será que dá? Será que és? Existes para mim? Será que dá? Tempo para saber? Eu sou o brilho do teu mar Eu sou a luz do teu mar Eu sou com quem tu queres estar Eu quero saber Se sou o brilho do teu mar Eu sou a luz do teu mar Se sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu vou voar em ti, dar-te o ser de coração Eu vou-te dar, sem fim, o amor que tu pareces não querer Será que dá? Será que és que existes para mim? Será que dá? Tempo para saber Se eu sou o brilho do teu mar, se eu sou a luz do teu luar Se eu sou o contrário, tu queres estar Eu quero saber Se eu sou o brilho do teu mar, se eu sou a luz do teu luar Se eu sou o contrário, tu queres estar Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu sou o brilho do teu mar, se eu sou a luz do teu luar Se eu sou o contrário, tu queres estar Eu quero saber Eu sou o brilho do teu mar, se eu sou a luz do teu luar Eu sou o contrário, se eu sou o contrário, se eu sou o contrário, tu queres estar Eu quero saber Tu estás aqui E marcaste o teu luar Eu sou o contrário, se eu sou o contrário, se eu sou o contrário, tuto meu luar Me come parou, tu queres estar Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Nós somos o mundo, nós somos a vida Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Break your time, dance the beat of the world like a me Vale a pena lutar, vale a pena amar Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Vamos dar nosso amor por um mundo melhor Vamos dar as mãos pela liberdade Vamos dar nosso amor por um mundo melhor 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 Nunca foste o que eu sonhei Eu sempre aqui mas a fugir Agora eu quero uma paixão Já não preciso de chorar por ti Eu sei que vou mudar Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou mudar Eu sei que vou sonhar Encontrar entre quem sempre quis amar E achar alguém que possa me jurar Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou sonhar Eu sei que vou mudar Eu sei que vou sonhar Encontrar entre quem sempre quis amar Eu sei que vou sonhar 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 Na luz do teu desejo Eu sei que vou sonhar 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 Que frias são as lágrimas Que frias são as lágrimas Que eu deitei Que ia tanto te abraçar E poder voltar atrás Sertir que és meu E ouvir a tua voz Eu sei que vou sonhar 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 Mas acabou o amor Tu foste um mar de sonhos Um rio de desilusão Agora já não sonho com essa paixão Eu sei que vou sonhar Queria tanto te abraçar E poder voltar atrás Sertir que és meu E ouvir a tua voz Perto de mim outra vez Sem distância entre nós Mas acabou o amor E tu O amor E tu E tu Você Que Você Vé 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 E você Vé 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 Volt E No E Vé oop E Vé Vé As Vé 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 Ve Vé 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 Eu sei que sem querer me sinto viajar Sei que já não passo sem te ter aqui Sei que agora já não dá para evitar Sei que te quero no meu dia Sim, quero querer-te Assim, eu quero poder amar-te mais No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No teu olhar, no teu olhar Eu sei que sem querer me sinto viajar Sei que já não passo sem te ter aqui Sei que agora já não dá para evitar Sei que te quero no meu dia Assim, eu quero poder amar-te mais No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No olhar Eu vou te ver e ver aquilo que quer ser Se me queres ver, se me queres ver, se me queres ver contigo No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No teu olhar, perto a razão de ser Faz-me querer viver, faz-me querer viver, viver só pra ti, pra te amar No olhar Tu és luz, és minha vida És tudo para mim E eu sei, eu sei Será sempre assim Será sempre assim Será sempre assim Porque eram sonhos que eu perdi Porque eram sonhos que eu perdi Para sempre E eu Nada mudei Nem vou mudar Mas por querer te encontrar Tudo vou deixar Eu sei Eu sei Tu és luz És minha vida És tudo para mim E eu sei Eu sei Vai ser assim Tu és luz A minha vida És tudo para mim E eu sei Eu sei Será sempre assim Eu sei Não conseguir amar como amei Agora tu estás Agora tu estás aqui Para sempre E eu Por te querer Vou te encontrar Para te dizer Que és fatal Para o meu coração Eu sei Tu és luz És minha vida És tudo para mim E eu sei Eu sei Vai ser assim Tu és luz Tu és luz A minha vida És tudo para mim E eu sei Eu sei Vai ser assim E por te beijar Perdi-me na energia Do teu mar E me na vontade De te amar 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 Tu és luz És minha vida És tudo para mim E eu sei E eu sei Vai ser assim Tu és luz A minha vida És tudo para mim E eu sei E eu sei Que será sempre assim Vou pensando que tu estás aqui Mesmo sem te ver Ao acordar E no frio em que desperta Meu corpo Tem-me em mim A incerteza De amar Amar-te a ti Sem o senão Sem o teu calor E o som de um beijo Sem te tocar Não sei Se vais querer voltar Se me queres Perdoar Só preciso De um carinho Sem o teu E sem ti Eu sofro Demais Quero amar-te É demais Já não vou Estou com a dor Do amor Faço a porta Saio por aí No cair No cair da noite Penso em ti Mas olhar A minha volta E não estás Já não tenho A incerteza De amar Amar-te a ti Amar-te a ti Sem o senão Sem o teu calor E o som de um beijo Sem te tocar Não sei Se vais querer voltar Se me queres Perdoar Só preciso De um carinho Teu E sem ti Eu sofro Demais Quero amar-te É demais Já não posso Com a dor De um amor Peço a Deus Que te encontre em mim Quero ter-te Mas não sei Ainda Se vais querer voltar Se me queres Perdoar Só preciso De um carinho Teu E sem ti Eu sofro Demais Quero amar-te É demais Já não posso Com a dor Do amor De um carinho Na- artificia Na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, o amor que eu quis encontrar Tu és minha vida, só por ti vou amar Quando me abraças, sinto que és só meu Quando estás perto, dependo de um carinho teu Em ti vou-me perder, em ti eu quero estar Só tu me vais prender no prazer do teu olhar Só tu me vais prender no prazer do teu olhar Tu és minha vida, o amor que eu quis encontrar Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, o amor que eu quis encontrar Tu és minha vida, só por ti vou amar Quando me abraças, sinto que és só meu Quando estás perto, dependo de um carinho teu Em ti vou-me perder, em ti eu quero estar Só tu me vais prender no prazer do teu olhar Só tu me vais prender no prazer do teu olhar Tu és minha vida, o amor que eu quis encontrar Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, o amor que eu quis encontrar Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, só por ti vou amar Tu és minha vida, só por ti vou amar Uh, I'm in the vida Uh, I'm in the vida Falling away from a wire Sei as vezes que te disse adeus Mas só queria ficar E sempre que fugi fui para voltar E sempre eu sofri por te amar Não quero mais Sair do seu mundo e deixar de te abraçar Não quero mais Deixar de te ver e de te amar Não quero mais Quero sentir o que há em ti Jura que quero mais Só te quero sim e nada mais Jura que quero mais E sempre que fugi fui para voltar Sempre eu sofri por te amar Não quero mais Deixar de te abraçar Não quero mais Deixar de te ver e de te amar Não quero mais Quero sentir o que há em ti Jura que quero mais Não quero mais Quero sentir o que há em ti Jura que quero mais Quero sentir o que há em ti Jura que quero mais Só te quero sim e nada mais Não quero mais Jura que quero mais Jura que quero mais Senti-me como se voar Nas asas de um contor E a força dessa brisa fria Faz-me sentir calor Senti-me como se voar Nas asas de um beijo E se por magia eu ficasse Nesse tempo que já sei Hoje não vou mais Não vou mais ver voltar Oh, 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 oh És saudade És um sonho Não consigo esquecer o que perdi Tantas noites Se no céu Oh, oh O que ainda era de ter aqui Senti-me como se voar Nas asas de um contor E a força dessa brisa fria Faz-me sentir calor Senti-me como se voar Nas asas bancas de um anjo E se por magia eu ficasse Nesse tempo que já sei Não vou mais ver voltar E a força dessa brisa fria Faz-me sentir calor Senti-me como se voar Nas asas bancas de um anjo E se por magia eu ficasse Nesse tempo que já sei Não vou mais ver voltar Nesse tempo que já sei Não vou mais ver voltar Voltar Oh, 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 oh Eu já nem sei se vou ficar Já não tenho mais amor Já não tenho mais amor Para dar Já não tenho mais amor Foste longe demais E agora eu sei Já não podes ser Quem eu sonhei Tu, foste magia Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Eu já nem sei Se vou ficar Se vou ficar Já não tenho mais amor Para dar Foste longe demais E agora eu sei Já não podes ser Quem eu sonhei Contigo eu só perco a razão Foste tu que deixaste Uma ilusão Contigo já não dá De ser assim Já não sei Como perdoar Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Eu já nem sei Se vou ficar Já não tenho mais amor Para dar Foste longe demais E agora eu sei Já não podes ser Quem eu sonhei Contigo eu só perco a razão Foste tu que deixaste Uma ilusão Contigo já não dá De ser assim Já não sei Já não sei Como perdoar Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Once again I wanna Make your body move Race in the sky Race in your mind I wanna be your world I wanna be your life So baby Can't you sleep Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Tu, foste magia Foste calor em mim Que não vi morrer Tu, eras um sonho Que eu já não posso ter Vou esquecer Vou esquecer Sentir a chamade de ti Uma dor que caima em mim O vento não quer apagar-te de mim Não, não vou esquecer O tempo passa Mas já não cura E por ter Medo do que é E desejar Não vou esquecer E por saber E não vou prometer Já não vou mais Não vou mais Te querer saber Senti a chama até de ti Num ardor que caima em mim O vento não quer apagar-te de mim Não, não vou esquecer O tempo passa, mas já não cura E por ter medo de te crer E desejar de querer ficar E por saber não vou prometer Já não vou mais De te querer saber De te querer saber Sei que quero ver Quem tu vais querer Sei que vou poder Não te querer E por ter medo de te crer E desejar de querer ficar E por saber não vou prometer Já não vou mais De te querer saber De te querer saber De te querer saber E por ter medo Agora eu vou mais Sei que quero ver E por ter medo Que acho que seu aluno E por ter medo E por ter medo E por ter medo No também No juiz E por ter medo Ah, yeah, some of the people of the world Ah, yeah, make some peace of the world Ah, yeah, make some, make some peace of the world Ah, yeah, some of the people of the world Ah, yeah, make some peace Estás aqui em mim e marcaste o teu amor E eu aqui para ti quero ser tudo o que tu queres Será que dá? Será que és que existes para mim? Será que dá tempo para saber? Eu sou o brilho do teu mar Eu sou a luz do teu mar Eu sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu sou o brilho do teu mar Eu sou a luz do teu mar Eu sou o brilho 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 do teu mar Eu vou voar em ti Dar-te sempre o coração Eu vou-te dar Sem fim Um amor Que tu pareces não querer Será que dá? Será que és? Existes para mim Será que dá? Tempo para saber Que sou a brilho do teu mar Que sou a luz do teu luar Que sou com quem tu queres estar Eu quero saber Que sou a brilho do teu mar Que sou a luz do teu luar Que sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu sou o brilho do teu mar Que sou a luz do teu luar Que sou com quem tu queres estar Eu quero saber Eu sou o brilho do teu mar Que sou a luz do teu luar Eu sou o brilho do teu luar Eu quero saber Que sou a luz do teu mar Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Desenvolve o mundo Sofra we got Sofra we got Make some peace Sofra we got Sofra we got